Nesse vídeo eu vou mostrar como virar um personagem de anime aqui no Brookhaven E também mostrei várias ideias de roupas de animes bem legais Mas não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, hein? Tá, beleza? Nosso objetivo desse vídeo aqui é virar um anime, beleza? A gente vai virar algum personagem de anime aqui no Brookhaven, beleza? Mas, sinceramente, eu não sei se isso vai ser tão fácil Tá, então vamos lá pras casas, mas... Pera aí! Que é isso aqui, mano? Oxi! Velho, eu não sei se isso aqui é bug ou algo do tipo Mas, literalmente, parece que não tem mais chão aqui no Brookhaven, velho Olha só isso, tá tudo totalmente invisível Que? O que aconteceu com a fonte, mano? Oxi, velho! Oxi! Mano, ela tá aqui, só que, tipo, ela tá invisível Eu não tô entendendo porque ela tá desse jeito, mas beleza Cara, literalmente isso aqui é muito engraçado Porque, tipo, mano, parece que eu tô andando nas nuvens, velho Não tem rua nenhuma aqui embaixo de mim Então parece que eu tô voando, cara E, se vocês forem perceber, basicamente aqui não tem mais aquele arco do Brookhaven Que tem aqui do lado da ponte, mano Literalmente, o Brookhaven tá totalmente bugado, mano Se liga só Mano, tem um monte de negócio voando aqui, velho Oxi, mano, do nada Até a árvore tá flutuando, velho Ué! Oxi! Ai, essa garota me deu uma flor, mano Ué, mano Ela quer me namorar aqui no Brookhaven? É isso mesmo? Tá, eu perguntei dela aqui pra mim Bora ver o que ela vai falar, né? E tal, porque do nada ela me deu uma flor Ah, e ela tá pedindo pra me levar, velho Ué! Tá, beleza Pra onde é que ela vai me levar, mano? Eu não tô entendendo nada, velho Ó, ó o bugado aqui, mano Meu Deus do céu, velho Será que tá só bugado pra mim ou pra todo mundo, mano? É sério? Tá, parece que ela vai comprar aqui uma casa Beleza, ó Ó, ela já construiu a casa aqui, beleza E, mano, ela tá me levando pra onde, mano? Ué, beleza Ué Ela tá me levando pra cama, mano Tá louca, tá louca, mano Ué, o que ela quer fazer comigo, velho? Oxi Esse pessoal do Brookhaven, sinceramente Eles tão muito blelé da cuca, mano É sério mesmo Ah, ela me baniu Que doido Do nada, velho Tá, beleza Que mina maluca, mano Eu não fiz nada E ela literalmente só me baniu, cara Tá, galera Consegui negociar com ela aqui E ela me desbaniu da casa Agora eu vou entrar aqui dentro, beleza Só que é o seguinte, velho Eu vou me vingar dessa mulher Ah, tem o cara aqui dentro Tá Mas continuando Eu vou me vingar dessa mulher, mano Porque ela me baniu da casa Ah, beleza Ué Ah, o cofre tá aberto, mano Não dá pra roubar o cofre assim, velho Não Será que dá mesmo? Calma, deixa eu pegar aqui a bomba Beleza Ó Ah, não dá, velho Ah, mano Não deu Mas peguei aqui o dinheiro Beleza, ó Toma Tá, vou fazer outra trollagem com ela Eu vou segurar ela aqui e tal Você aceita aí, beleza E agora é o seguinte, velho Eu vou me vingar dessa menina aqui no Brookhaven Porque ela tinha me banido do nada Sem eu fazer nada Então ela merece isso, velho Pera Ah, o cara aqui, velho Não Acho que ela vai banir ele É Ela baniu ele Eu falei, mano Meu Deus Tá, agora que ele baniu ela Vai, segura aqui Vem aqui comigo, beleza Vai, destranca essa porta, velho Destranca isso aqui, velho Tá, beleza Beleza, tô aqui do lado de fora da casa Ó, tem até uma garotinha aqui na frente Beleza Mas é o seguinte Vou continuar aqui minha trollagem, mano Vou levar ela lá pra longe, mano O nosso objetivo é chegar ali no final do mapa Porque basicamente eu vou levar ela pro final do mapa E eu vou fazer uma trollagem mega pra ela, velho Uma mega trollagem com ela Calma Beleza, eu tô aqui no final do mapa do Brookhaven Tá, calma aí Por que ela saiu do meu braço, mano Vai, vem logo aqui Fique, vem Aceita logo Aí, beleza Tá, beleza Eu tô aqui no final do mapa, mano E é o seguinte Eu vou jogar ela aqui em cima Beleza Eu tô aqui do lado de cima, mano E é o seguinte Eu vou soltar ela bem aqui Falou Mano, eu literalmente fiz a melhor trollagem daqui do Brookhaven Não tem ninguém que faça uma trollagem melhor do que a minha, mano Beleza Eu fiz isso porque ela me baniu da casa dela sem motivo nenhum, mano Porque ela fez isso comigo, cara Ah, e ela apagou a casa dela, mano Eu acho que ela saiu do jogo depois que eu joguei ela lá de cima, mano Beleza Agora eu vou pegar aqui a casa E já vou mostrar a primeira roupa de anime aí pra vocês, fechou? Tá, eu peguei essa casa aqui Que literalmente é uma das melhores casas daqui do Brookhaven, na minha opinião Agora eu vou entrar lá dentro, beleza Só vou tirar esse dinheiro da mão, tá tranquilo Vou descer aqui no elevador pra ir aqui pro meu quarto, mano E agora chegou a hora Já vou vir aqui no banheiro E agora eu vou mostrar pra vocês o primeiro ID de roupa, fechou? Essa primeira combinação de roupa Basicamente é do Tanjiro, beleza? Então eu vou colocar aqui o cabelo dele Só pelo cabelo eu acho que você já reconhece, né? Mano, a skin do Tanjiro é muito bonita aqui no jogo É sério, só o cabelo dele, ó Mó bonitão Agora eu vou colocar a calça aqui dele, fechou? Tá aparecendo o ID aí na tela, tá? E beleza, ó Já coloquei a calça, beleza E tudo mais Oxi! Ah, tem um cara aqui na minha casa, mano Tá louco, mano? Tá louco? Ó, vou banir ele Beleza Acabei de banir mais um Nossa, o pessoal do Brookhaven tá tudo maluco, velho Meu Deus Agora, pra combinar com a roupa do Tanjiro Falta a camiseta, né? Então esse daqui é o ID da camiseta do Tanjiro, mano Se liga só Ó, tá Eu tô quase completo Se liga só como é que já tô Ó, bonitão Beleza E agora o último ID é o rosto do Tanjiro, mano Ó, vou colocar aqui o rosto Agora sim eu sou realmente o Tanjiro aqui no Brookhaven Se liga só Mano, essa roupa aqui é incrível porque Tipo, ela é bem realista e tal E olha só isso, velho O rosto combina super Tem até aquela marca no rosto que ele tem aqui Tem até aquela marca no rosto, mano Tá bem idêntico com o personagem original, mano Tá, agora eu vou sair daqui da minha casa E já vou mostrar mais ideias de roupa aqui pra vocês, fechou? Puxi, ali em cima tá escrito Morro do Grau? Ué, o que é Morro do Grau, mano? Tá, o chão aqui tá invisível Beleza Super normal Ah, tá aquele cara lá que foi banido da minha casa, mano Na verdade foi banido da casa da menina, velho Ele tá aqui na frente Ele falou, sou o hack, não posso ser banido Ué, ele é hack? Como assim, mano? Ah, ele atravessou a parede, velho Ah, ele realmente é um hack aqui no Brookhaven Do nada o cara atravessou a porta aqui Sendo que tá trancada Ué Ah, ele tá aqui dentro mesmo, mano Ô, louco E ele falou aqui, sou o hack Meu Deus, velho Do nada a gente encontrou um hack aqui no Brookhaven, mano Ué, cadê ele, mano? Ele sumiu Ó, e tem um cara aqui do mal e tal Só uma beleza Eu perguntei dele aqui, quem é você, mano? Porque eu quero saber quem é esse cara estranho Ele perguntou Te conheço? Ué Lógico, eu sou o cara mais famoso dos animes, né? O Tanjiro Sei não também Eu falei, eu sou o Tanjiro Conhece? E ele falou Legal Ué Eu acho que ele não ligou muito pra mim, não, velho Ó, e esse cara hacker aqui Ele tá todo malucão da cabeça Ele tá tentando, sei lá, roubar o cofre Sei lá o que esse cara quer, mano Ah, ele atravessou a parede de novo, velho Não, esse cara tá usando hack, mano Eu vou aí embora dessa casa aqui Tô nem aí, mano Que esse cara é todo maluco da cabeça Tá, eu vou entrar aqui nessa casa, velho Calma aí, vamos subir aqui Ó, tá aberto já, beleza Alice, nove anos Beleza Tá, e aí, Alice, beleza? Agora eu vou roubar seu cofre, tá bom? Porque seu cofre é meu, beleza? Ah, o cofre tá aqui, beleza Ele não tá aberto Porque tem os caras que deixam o cofre aberto Só pra não ser roubado, mano Então agora eu tô aqui com a minha bomba E agora eu vou só colocar aqui, ó Explodi Roubei todo o dinheiro Toma Sou o Tanjiro aqui no Brookhaven Roubando os cofres Tô nem aí, beleza Ai, ai Eu acho que ela vai me banir Sai, sai fora Ah, o cara hack tá aqui, mano Não Eu acho que ela vai tentar banir o hack, velho Não, sai, sai fora Ela tá me seguindo, mano Tá, eu vou subir aqui de novo o elevador Beleza Ah, tem outro cara aqui, mano Tá todo mundo tentando roubar o cofre dessa casa Ah, ele foi banido o hack, beleza Se ele é hack mesmo, ele vai conseguir voltar pra essa casa aqui Mesmo sendo banido Bora ver se ele é hack mesmo, de verdade Olha aquele cara esquisito aqui de novo, mano E aí, cara esquisito Nossa, esse cara é bem esquisito mesmo, velho E aí Olha lá o hacker lá, mano Ele foi desbanido, velho Que? Ele conseguiu entrar na casa mesmo estando banido? Caraca, mano Esse cara realmente é um hacker aqui no Brookhaven Do nada Ah, trancou a porta Eu não trancou Ah, consegui sair É... Eu tô doido Ele falou, não posso ser banido Ele foi banido de novo Acho que ele vai tentar voltar Ei Ó, o hacker chegou aqui de novo Tá, bora ver Ó, ele entrou na casa, velho Ele foi banido duas vezes E já voltou de novo pra casa, mano Esse hacker, com certeza, é o cara mais maluco Que eu já vi aqui do Brookhaven Eu vou até deitar aqui na cama Só de boa Beleza Não, ela vai me banir Ela vai me banir Ah, não Ela me baniu, velho Não Meu Deus É, galera Eu fui banido dessa casa aqui Como eu não sou hacker, mano Eu, infelizmente, fui banido para sempre dessa casa, velho Beleza E o hacker ainda tá lá, velho Tá atravessando a parede e tudo Olha lá Mano, o cara é muito louco, velho Ele literalmente atravessa todas as paredes daqui do Brookhaven E não tá nem aí Ó a cara dele de maluco Meu Deus do céu Tá, agora eu vou mostrar outro item de roupa pra vocês, beleza? Beleza, de anime, fechou? E é o seguinte Cadê minha casa? Ó, minha casa tá aqui Beleza Ó, tem um cara aqui na minha casa É isso mesmo? Pera aí, pera aí Ah, você tá na minha casa? É, cara Beleza, pronto Agora não tá mais na minha casa Tipo, Ani Tô nem aí E é o seguinte, velho Agora eu vou entrar aqui na minha casa Vou lá pro meu quarto E agora eu vou mostrar mais um ID de roupa pra vocês, fechou? Agora eu vou mostrar pra vocês o ID da roupa do Luffy, velho Basicamente, esse daqui tá na tela aí Basicamente, é o chapéu do Luffy, fechou? Vou colocar aqui o chapéu dele, ó Ó, beleza Já tô aqui com o chapéu do Luffy, mano Beleza Agora esse outro ID aí É da calça e da camiseta do Luffy, mano Vou colocar aqui E beleza Olha só, mano Só que ele ficou meio bugado aqui Porque tá só a calça, não, não Não tá a camiseta Então pra isso Você tem que tirar a sua camisa Aqui no Brook Heavy, fechou? E se você não sabe tirar a camisa aqui no jogo Eu fiz um vídeo aqui no canal Mostrando como tirar a roupa aqui no Brook Heavy Então é bem importante pra você tá utilizando Esses códigos que tem camisa e calça também Então basicamente você vai ficar desse jeito aqui, ó Sem camiseta, tá vendo só? Então você vê o vídeo lá pra você entender como faz isso Então eu vou botar aqui a camiseta do Luffy E a calça de novo E olha só, mano Agora ficou certinho, velho Beleza Vou colocar aqui o chapéu do Luffy novamente E se liga só, mano Ah, moleque Agora eu sou o Luffy de verdade aqui no Brook Heavy, mano Se liga só Eu vou tirar só o cabelo aqui, mano Que tá meio bugado Ó, beleza Eu sou o Luffy careca Tudo certo Agora eu vou mostrar o ID feminino aí pra vocês De anime, me fechou? Não vou mostrar só de masculino Também vou mostrar feminino também Tá, agora eu virei uma menininha aqui no Brook Heavy E é o seguinte, velho Agora eu vou mostrar o conjunto da Anya, beleza? Da Anya aqui no Brook Heavy Basicamente agora eu vou botar o cabelo aqui Fechou? Esse aí é o ID do cabelo E olha só, ó Já tá começando, hein A pegar forma Se liga só E pra combinar com o cabelo, né Eu vou colocar aquelas orelhinhas da Anya Se liga só Ó, ficou da hora, mano Se liga só Já tá começando a pegar a forma aqui Beleza Agora eu vou colocar aqui a camiseta da Anya Aqui no Brook Heavy Fechou? Calma aí Ó Ó só, moleque Como é que tá Já tô ficando bonitão, hein Beleza E pra combinar com a camiseta Eu vou colocar a calça da Anya Calma aí Deixa eu colocar Ih Ó, moleque doido Ficou da hora, hein, mano A gente já tá começando a parecer a Anya Aqui no Brook Heavy Já tá com a calça Com a camiseta Com o cabelo E também as orelhinhas da Anya Só que agora a gente precisa colocar o rosto pra ela, né Que esse rosto aqui tá todo podre e tal Então, esse ideia que tá aparecendo na tela É o rosto da Anya, mano Você coloca ele aí E ele literalmente agora Vai ficar com o rosto da Anya, velho Se liga só como é que eu tô aqui, ó Mano, eu literalmente tô aparecendo a Anya Aqui no Brook Heavy Beleza Mano, é sério Esse conjunto aqui tá bem bonitinho mesmo Então, todo esse ideia que tá aparecendo na tela Tá bem daorinha Ó, que bonitinho Agora deixa eu dar uma volta ali, beleza Já vou mostrar mais ideia pra vocês Mas eu vou trollar aqui a galera E ver se pelo menos o pessoal reconhece a Anya Aqui no Brook Heavy Ah, eu ainda tô banido daqui dessa casa, velho Meu Deus Ó o cara lá Cês viram isso, velho O cara literalmente voou aqui no Brook Heavy Do nada Mas beleza Ah, essa casa aqui tá trancada Você é que pensa, hein, velho Basicamente eu vou usar aquela forma De entrar nas casas aqui no Brook Heavy Vou pegar aqui a cama Vou colocar aqui dentro Calma, tem que colocar com jeitinho Beleza Agora é só deitar nela aqui, ó Pô, tô aqui dentro Tá tudo de boa E como eu sou a Anya, mano Tô nem aí Eu vou roubar aqui mesmo Ah, o cofre tá aberto Beleza Não tem como roubar o cofre Sendo que ele tá aberto, mano Se eu tentar explodir ele Literalmente não acontece nada Ah, que ódio, mano Ah, eu vou embora dessa casa aqui Tô nem aí Mano, até agora eu não entendi Por que o Brook Heavy Tá todo invisível desse jeito aqui, velho É sério Isso aqui é muito bizarro, mano Ó, tem essa casa aqui Tem um cara bem aqui na frente E aí, beleza, mano? Tá tudo tranquilo, mano? Você tá pálido? Você tá bem, cara? Oxe Ah, tem até uma menininha aqui Que fofa Eu vou entrar aqui dentro dessa casa Tô nem aí Mesmo o dono tá aqui do meu lado Mas eu não tô nem aí, mano Vou colocar aqui a cama Vou entrar aqui dentro Beleza E agora eu vou procurar o cofre dessa casa Se eu não me engano Fica aqui embaixo Aí tem uma passagem secreta aqui Ó Ah, moleque Eu sou a Anya dos segredos do Brook Heavy Tô nem aí Ah, mas o cofre não fica aqui, velho Tá, eu vou embora daqui Eu acho que o cofre não fica aqui Eu tô meio que enganado Se eu não me engano O cofre fica aqui pra cima, cara Pera, não é aqui? Aqui também não é? Ah, deixa eu ver aqui pra cima, mano Oxe Eu ainda não tô achando esse cofre, velho Mano, até agora eu não sei Como é que eu não encontrei o cofre dessa casa, velho Mas beleza Ó, tem essa casa aqui Tem até uma mini casinha aqui do nada Do lado de fora da casa Então, beleza Eu vou entrar aqui dentro, mano Ó, alguém vai abrir a porta aí pra mim Que eu quero entrar, beleza E aí, deixa eu entrar aí, velho Abro logo a porta Ó, e é uma policial, mano E uma filha policial também Quem é isso, doido? Do nada tem uma família de policial aqui Beleza É, pelo visto não querem abrir a porta pra mim Mas tudo bem Nossa, mano Começou a chover aqui no Brookhaven E eu vou entrar em alguma casa aqui Tô nem aí Eita, caramba Beleza Tô aqui nessa casa dessa família aqui e tal E falei aqui Oi, posso ficar? Porque, tipo, mano Tá chovendo lá fora E eu não quero ficar naquela chuva, não Vai que eu fico esfriado, né? Ah, e tem uma criancinha ali com a roupa toda rasgada Querendo ser adotada, mano Ela tá até chorando, velho O louco Coitada dela Eu falei aqui Adota eu também Quem é que vai adotar a Ania, velho? Será que elas adotam ou não? Ah, e a mina falou Não Que? Oxi Vocês são muito grandes Caraca, velho Do nada Ela não adota a Ania, mano Ah, velho Tá bom, então Vou sair dessa casa velha aqui Tô nem aí Meu Deus Abre logo essa porta aqui, velho Já tô cansado e tal Beleza, ela abriu a porta aqui Tá, vou vir aqui pra trás escondido E vou baixar o meu tamanho Vou diminuir aqui Agora eu sou a menininha aqui no Brookhaven Beleza Agora eu vou pedir pra entrar, né? Calma aí e tal Me adota aí Adota aí Eu falei aqui Adota eu Tá, será que elas vão me adotar, velho? Só porque eu diminui Vai que não me adota Ah, alguém vem aqui logo Meu Deus Ah, e do nada tem o cara aqui fora Dando risadas Por que ele tá fazendo isso, velho? Do nada o cara tá pulando aqui Que nem um maluco Ah, e elas abriu a porta, velho Ah, minha chance de entrar Ó, eu falei Adota eu Eita, ela banhou a menina lá, velho Coitada dela Caraca, mano Do nada Ah, eu também fui banido, velho Ah, mano O que a Ania fez, velho, pra ser banido? Não Ah, vou comprar aqui uma casa Beleza Peguei essa casa na árvore aqui Vou subir aqui em cima E só bora Agora eu vou subir aqui Calma Aí, beleza Esse ID que tá aparecendo na tela É o do conjunto da runa, velho Se liga só Esse ID é bem bonitinho Primeiro tem essa turquinha laranjinha aqui E tal Bem bonitinha mesmo Eu só vou ter que tirar a roupa da Ania aqui, velho Pra não ficar todo bugado Tá, peguei aqui a touca Agora Esse outro ID que tá aparecendo na tela É da camiseta, mano Ó, coloquei a camiseta aqui, mano Ó, tá ficando bonito, hein, velho Meu Deus Deixa eu aumentar o meu tamanho aqui Ah, agora sim Pra combinar com a camiseta Tem a calça também Se liga só Na calça Muito da hora mesmo Tem a meiona aqui Muito bonitinha E pra combinar A gente vai ter que colocar um cabelo, velho Só que eu não tenho o ID do cabelo Então a gente pode pegar aqui um cabelo longo Pra combinar aqui com a roupa Fechou? Tem que ser loiro Pra combinar com o personagem do anime Então Ah, esse daqui, ó Esse aqui combina super, hein, mano Ó Ah, moleque Esse aqui é bem bonitinho mesmo Muito da hora mesmo Agora eu vou mostrar o ID de roupa masculina, beleza Vou mostrar do sabito Ó, vou colocar aqui o primeiro ID Que é o cabelo, né Ó, o cabelo Mó bonitinho Vou colocar aqui a máscara, mano Ó A máscara zona aqui Mó bonitona Já tá criando forma, hein E pra combinar Vou colocar aqui a camiseta, beleza Ó Ó, moleque Tá ficando da hora, hein E por último Tem o ID da calça, mano Se liga só Vou colocar aqui a calça E, mano, agora a gente parece o sabito aqui, mano Ó, mó bonitão e tal Agora eu vou mostrar pra vocês o conjunto do Naruto, beleza Eu vou colocar aqui o cabelo do Naruto, fechou E, mano, olha só como já tá, velho O cabelo é mó grande, mano Mas tá ficando legal já, hein Agora eu vou colocar aqui a camiseta, velho Ó Já tá criando forma, beleza Agora eu vou colocar aqui a calça do Naruto E, velho, ó Já tá ficando legal, hein, mano Beleza E agora, por último, eu vou colocar aqui o ID do rosto Velho, beleza Ó Ah, moleque Então esse daqui é o conjunto do Naruto aqui no Brick Heaven É bem bonitinho mesmo Até o rosto, mano O rosto dá muito destaque Então fica bem da hora mesmo Agora eu vou mostrar pra vocês o conjunto do Zenitsu, beleza Vou colocar aqui, primeiramente, o cabelo Fechou Ó, o cabelo aqui Lourinho e tal Mó bonitinho Vou colocar aqui o raio, né Pra dar aquele destaque, mano Esse aí é o ID do raio Ih, olha só como já tá, velho Beleza Parece que eu tô cheio de trovão Não sei o que é isso Vou colocar aqui a roupa, velho Esse é o ID da camiseta, velho Ó, já tá criando forma aqui, velho Tá ficando bem legal Vou colocar aqui, por último, a calça, mano E olha só como a gente já tá, velho Beleza, mano Então esse daqui é o conjunto do Zenitsu, velho Ele é bem legalzinho mesmo Ainda mais porque tem esses raios aqui do lado Então deixa bem legal Agora eu vou mostrar o conjunto da Mitsuri, beleza Então esse daqui é o ID do cabelo dela Ó, já tá ficando legal Beleza Vou colocar aqui a camiseta, mano Ó Coloquei a camiseta aqui e tal Bem legalzinha mesmo Eu vou ser sincero com vocês Esse daqui é um dos conjuntos mais legais Que eu vou mostrar nesse vídeo aqui Agora eu vou colocar aqui a calça, mano Vou colocar aqui a calça Ó Ah, moleque Isso aqui é bem legal, hein Eu só tenho que tirar esse raio aqui Que não tem nada a ver com ela Ó, tirei o raio Vou colocar aqui o rosto, beleza Esses conjuntos que tem rosto, velho É sério São um dos mais bonitos que tem aqui, mano Ó Mó bonitão e tal E pra completar aqui o nosso conjunto Eu coloquei também o ID da espada dela, velho Toma A gente tem agora a espada aqui do lado E esse aqui é um conjunto bem fofinho, mano Só o rosto que ficou com meio bocadinho ali Mas tá bem legal Deixa eu sair aqui Beleza Ó, tem um pessoal aqui na rua, mano O pessoal tá tudo doido Tem uma menina aqui careca Ah, botou o cabelo Agora sim, hein Ah, esse pessoal aqui é muito chato, velho Vou embora aqui Tô nem aí Vamos, cara Tô brincando aqui no Brookhaven, velho Estão falando Para quem não sabe escrever Igual você Ela tá literalmente falando Que ele não sabe escrever, mano Ele falou Ai, ai Meninas são patéticas Ele falou Ai, ele tá indo embora, velho Do nada Teve uma briga aqui ao vivo, velho Do nada, velho Sério E você é um machista Caraca, velho Do nada Os caras tão brigando aqui no Brookhaven Beleza O pessoal tá muito louco, velho É sério Tá, eu vou mostrando logo a última roupa aqui pra vocês Beleza Que é a roupa da Nezuko, velho Primeiramente eu vou colocar aqui o rosto, beleza Vou colocar aqui o rosto da Nezuko Ó, já tá criando forma, hein Aqui o rosto da Nezuko Mó bonitinho Tem até esses dentes afiados aqui Muito louco Agora eu vou colocar aqui a camiseta dela, beleza Ó Ah, moleque Já tá criando forma, hein Vou colocar aqui agora a calça, mano Vou colocar aqui a calça E beleza Ó Já tá ficando legal, hein, mano Beleza E pra completar Vou colocar aqui O cabelo dela, mano Ah, moleque Ó só como ele já tá, mano Tá ficando bem legal Mas falta uma coisa Que é principal desse personagem Que literalmente É o ID do bambu, mano Vou colocar aqui o bambu E agora sim, moleque Esse daqui É o conjunto da Nezuko, velho Tem até o bambu ali Na boca e tal Ele é bem bonitinho Bem, muito bem feito Esse aqui também É um dos personagens mais legais Que mostrei nesse vídeo aqui, mano Ah, e os caras brigando aqui de novo, velho Ela tá jogando o cara lá pra longe, mano Do nada, velho Esses pessoal, sinceramente São muito doidos Ó, ó Todo doido, velho Meu Deus Galera, tá aparecendo dois vídeos aí na tela Aproveita e deixa o like no vídeo E se inscreve aqui no canal, beleza Os vídeos tão muito legais Então assiste algum vídeo lá, fechou? Então valeu, falou E é nóis